O Verdão recebeu o Rio Branco de Americana e marcou primeiro Evair de pênalti, Palmeiras 1 a 0. Flávio bate de longe e Veloso ajuda, frangaço, Rio Branco, Palmeiras 1. A surpresa, Batata faz a jogada pela direita, Mazinho apenas escora para o gol vazio, Rio Branco 2, Palmeiras 1. Campo encharcado, Evair conta com a sorte para empatar e definir o placar. Final, Palmeiras 2, Rio Branco de Americana 2.